A oração que move o céu. Diz no capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, que Daniel três vezes orava ao Senhor como antes estava acostumado a fazer. Sabe o que esse texto está me dizendo? Que antes de Daniel governar 40 províncias e de ter uma responsabilidade monumental, ele orava três vezes ao dia. A posição não mudou a relação de Daniel com Deus. A posição não mudou a intimidade de Daniel com Deus. Porque tem crentes, pastor é tanta coisa, a empresa está crescendo. Isso é o contrário. Quanto mais Deus te abençoa, mais perto você fica dele. Quanto mais ele te enriquece, mais perto você fica dele. Quanto mais ele abre as janelas do céu sobre você, mais perto você fica dele. Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Afim, entrega, gasta tempo e energia. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Todo o teu ser voltado para Deus. Pensamentos, pensamentos, vontade e sentimentos. Aplicastes o teu coração a compreender. Querer conhecer. Querer entender as coisas de Deus. É o anjo dando testemunho da oração dele. E a humilhar-te. Saber quem você é e quem Deus é. Agora olha que coisa interessante. Perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Isso é, a tua oração tem sentido. Filipenses 4, 6 diz assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Deus sabe, mas quer que você fale. Rapaz, a gente quer ter intimidade com Deus. A gente quer que Deus olhe para nós com um olhar especial. A gente não ora. Como é que você conhece uma pessoa que você não fala com ela? Como é que você constrói relacionamento com o ser humano, se você não conversa com ele? E você pensa que com Deus é como? A oração é você usar a sua expressão, a tua mente, as tuas palavras. Aplicar teu coração. Aplicaste o teu coração. Esquece de tudo. Deixa tudo. Eu estou falando com o Senhor dos exércitos. Eu estou falando com Deus que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. O Criador de todas as coisas. O Senhor da minha vida.